E por causa da minha moto, ó, já corta o fora do baralho, mano. Esse é... Mulher interesseira, velho, só atrasa o lado, vai por mim, mano. Esquece essa parada aí. Esse negócio de Hornet, de Hornet pegar mulher e tal, você pode até pegar. Mas é só tranqueira das brabas, velho. Mulher interesseira, eu tô falando, tá? Não é que eu não vou ficar com nenhuma mina porque eu tenho uma Hornet, não é assim. Mas não vai ser por causa da minha Hornet que ela vai, entendeu? Vai querer ficar comigo ou vai ter interesse por mim. Se eu descolar que é assim, já era. Abortada a missão. Vamos à próxima pergunta com 27 curtidas aí. Lucas Viana. Obrigado, parabéns, Lucas. Fala, Puccini. Por que você não cria um quadro no seu canal? Tipo assim, toda vez que você for dar um rolê de velocidade mediana, você faz um sorteio para levar um fã seu com você. Observação. Não em todos os rolês, apenas em alguns. Lucas Viana. Vamos responder a sua pergunta. Primeira coisa. Aliás, eu vou deixar você responder por mim, na verdade. Não vai ser nem o que eu vou responder. Imagina o seguinte. Eu faço isso. Beleza. Aí quem ganha o sorteio? Um menino de 14 anos, 13 anos, 18 anos, 20 anos, qualquer ano. Beleza. Pega esse cara, apoia na garupa. Ou essa menina, apoia na garupa. Saiu no rolê. Dá uma zica. Eu caio. E aí, velho? E aí? O que eu vou falar para um pai de uma pessoa dessa? O que eu vou falar para uma mãe? Uma que eu não sei se eu não consegui falar. Eu vou acabar com a vida da família da pessoa. A sua ideia é muito boa. É legal. Eu entendi a velocidade mediana. Tá? Entendi. Não é que eu vou fazer um rolê correndo. É mediana. Todo rolê de moto tem risco, velho. Se eu andar de cargo, eu tenho risco. Se eu andar de bicicleta, de mobilete, eu tenho risco. Ou andar de hornet de velocidade mediana. Então, assim. Deus me livre e guarde. Bate que está na madeira. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer comigo. Eu não vou levar ninguém na minha garupa. Principalmente desconhecido. Desconhecido assim, né? Não é da família, nada. Porque eu risco. Eu vou assumir uma responsabilidade enorme. E se acontecer alguma coisa. E de repente, infelizmente, Deus me livre e guarde. A pessoa acontecer alguma coisa com ela. E não acontecer nada comigo. Eu vou ficar com consciência pesada para o resto da minha vida, velho. Então, esse tipo de coisa aí eu não vou fazer. Mas muito obrigado pela sua dica. Muito obrigado pela pergunta. Olha aqui, olha aqui o que esses caras me aprontam, velho. Olha aqui o que esses caras me aprontam. Bom, como vocês sabem, eu ando com uma galera de moto. E geralmente é o Alan das EX6. O Everton, que tem a Fireblade. O Flávio da S1000. Tem o Didio, formiga atômica. Tem o Felipe do Pokémon lá, que foi evoluindo, foi trocando de moto. Enfim. É, Elcio. Toda a galera. Uma pancada de gente. Me desculpa se eu esqueci alguém, que eu tô começando a pensar em outras coisas aí, galera. Mas assim, sempre andam as mesmas pessoas comigo. E quando eu começo a postar no Facebook as fotos, eu começo a marcar a galera. Né? Marcar a galera. E essa galerinha aí tá com os amigos também, né? E aí, uma das perguntas escolhidas foi do engraçadinho do Everton Souza. Né? O vulgo Everton, da Fireblade. Né? E a pergunta dele, do engraçadinho, do engraçadinho da Hornet, foi a seguinte. Fabinho, você sonha algum dia em ser igual ao Everton? Ou seja, seu sonho ser igual a ele? Vamos responder a pergunta dele. O Everton, que tem a Fireblade, ele é um cara muito gente boa. Ele é um cara que trabalha em dois trampos, que ele rala duro pra poder pagar a motoca dele. Ele tinha uma Z 750, trocou por uma Fireblade. E eu fiquei feliz pra caramba por ele, porque ele é um cara batalhador pra caramba, assim como eu. Ele tá conseguindo aí, desvendar aí todos os sonhos dele. E a Everton, respondendo a sua pergunta, cara. Sim, eu queria ser igual a você. Aliás, eu já trabalhei em dois empregos. Se for necessário, trabalho de novo, porque aqui é pau pra toda obra. Então, assim, meu sonho é ser igual ao Everton? Sim, senhor. Um cara de gente boa, um cara legal, um cara batalhador, trabalhador. Enfim, um amigo, né? E um companheiro de rolê. Então, assim, meu sonho é ser igual ao Everton. Né, Everton? Então, respondendo a sua pergunta, se eu for igual a você, cara, eu vou estar muito feliz. Mas eu prefiro ser eu mesmo. Mas se eu for igual a você, também tá bom. Vamos lá. Próxima question. Celton Santiago. Com 18 curtidas. Parabéns, meu querido, pela sua pergunta. Como você se sente dando um pouco de inspiração para algumas pessoas? E como... E como... E essa retribuição pra você? Como é essa retribuição pra você? Então, vamos lá. Meu querido Celton, quando eu comecei a fazer vídeos, eu fiz os vídeos pra mim, né? Porque eu gostava daquilo, eu fazia o vídeo, depois eu assistia, eu falava, nossa, muito louco, o bagulho é louco e tal. E começou a se espalhar de uma tal maneira que, assim, eu nunca pensei que fosse se espalhar de uma maneira tão grande que fosse atingir todo o público que tá atingindo hoje, né? Que são todos vocês aí, mais de 120 mil inscritos no meu canal, muitas visualizações dos meus vídeos, graças a Deus, a média de visualização é bem legal. Então, assim, como eu me sinto dando inspiração pra algumas pessoas? Eu recebo muitos comentários que eu dou inspiração pras pessoas, né? Principalmente depois, como eu consegui a Hornet, que não foi fácil, que eu trabalhei em dois trampos, né? Que eu fui devagar, que eu fui, peguei Pop 100, Moto Véia, Cavalo de Troia, CG, tudo. Fui pegando tudo até chegar na Hornet. Então, assim, eu fico muito feliz que eu sirva de inspiração pra algumas pessoas, né? Porque, assim como eu recebo uns comentários que eu sirvo de inspiração pra algumas pessoas, eu começo a pensar que eu também tive algumas pessoas de inspiração, né? Aí eu fico pensando, caramba, meu, como as coisas são, né? Como que o mundo, ele é uma coisa engraçada, né, meu? Eu nunca pensei que eu, Fábio Henrique Puccini, fosse inspiração de vida pra algumas pessoas. Que eu, uma simples vida, uma simples pessoa, pudesse ajudar pessoas de tão longe, né? Pessoas que não tinham sonhos, agora tem. Pessoas que falavam pra mim que pensavam que nunca podia ter uma Hornet. Aí me manda num recado, puta, eu vi seu vídeo agora que eu vou com meu sonho pra frente. Falei, velho, nunca desiste do seu sonho, seja qual ele for, velho, seja qual for. Ah, quero uma Ferrari, velho, se você quiser ter uma Ferrari, você vai ter a Ferrari, velho. Você vai lutar por ela, você vai ter fé nela, você vai comprar ela. Então, puta, é uma sensação maravilhosa, cara, é maravilhoso isso que acontece. Quando eu recebo um comentário desse, quando eu recebo um e-mail, quando alguém vem falar comigo, fala, Fábio, puta, eu gosto pra caramba dos seus vídeos, aquele abraço verdadeiro, sabe? Aquela coisa, puta, velho, é sem palavras esse carinho aí que o pessoal tem por mim. E principalmente servir de inspiração, cara. Puta, isso aí é muito legal, é uma coisa muito, muito legal mesmo. Grave, agradeço todo dia a Deus por ter esse canal no YouTube, por ter essas pessoas, todos vocês aí acompanhando desse outro lado da tela aí, do computador. Meu, é sem palavras, simplesmente sem palavras, esse sentimento de poder ajudar uma pessoa. Porque eu gosto muito de ajudar os outros, né? Então, e eu sempre que eu procuro ajudar, eu tô próximo. Então, eu tô interagindo com a pessoa pra poder ajudar, ou com o cachorro, ou dando uma roupa pra alguém, ou fazendo uma doação de sangue, ou então doando brinquedo. Então, eu tô ali. Agora, meu vídeo, ele tá tendo um poder de ajuda pras pessoas bem longe onde eu não posso chegar. E o meu vídeo chega. Putz, isso aí é muito, muito legal mesmo. Muito legal. Até me arrepio falando disso, porque é uma coisa incrível. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. E eu só tenho a agradecer a Deus por me dar essa chance de despertar sonho nas pessoas, que é uma coisa muito legal. Uma vida sem sonho é uma vida muito vazia, né? Bom, vamos lá. E como é essa retribuição? Bom, respondi. Vamos lá pra próxima question. Cadê as perguntas? Tiago Silva. Tiago Silva pergunta o seguinte. Fabinho, quando você tiver uma namorada... O pessoal tá pegando meu pé como mulher, hein, velho? Vocês estão doidos pra mim, né? Tô de olho em você. Quando você tiver uma namorada... Com 21 curtidas, parabéns aí, meu querido, por ser escolhido, eu só pergunto. Quando você tiver uma namorada, você vai levar ela nos rolês contigo? Então, assim, é o seguinte. Os rolês de acelerar e entrulhar os cabos não dá pra levar ninguém, né, caramba? Já vai decidido, vai ficar em casa porque eu vou dar rolê de moto. Não, não é bem assim, a gente vai explicar, né? Mas, assim, não são todos os rolês que dá pra levar garuba, né? Porque tem uns rolês que o pessoal já marca e fala, ó, aí se a gente vai desentrulhar o cabo, vamos! Já combina antes. Ninguém vai com mulher. Mas tem uns rolês que a gente procura fazer geralmente uma vez por mês, que esses rolês a gente sempre leva as namoradas, né? Quer dizer, quem tem, né? Eu não levo ninguém por enquanto. E, assim, o pessoal leva as namoradas e tal, a gente vai, almoça no lugar, vai, aproveita, conversa, zoa e depois volta. Então, assim, sim, respondendo a sua pergunta sim, quero levar ela sim nos rolês, primeiro precisa arrumar a namorada. Levar no rolê é mais tranquilo. Mas, é... Eu espero arrumar uma namorada aí que goste, né? De moto, né? Que é meio difícil. Mas eu espero arrumar uma namorada que goste de moto. Pra poder, pelo menos, entender um pouco dessa minha parada que eu faço, né? Pra não achar que eu sou um xarope doido. Mas, pra poder entender, pra poder curtir também junto comigo a motoca, né? Então, vamos lá. Última pergunta. Na verdade, isso aqui foi uma coisa muito legal. Teve 18 curtidas também. Foi um dos mais curtidos, né? E, na verdade, não é uma pergunta isso. É uma mensagem que eu achei muito legal. Eu até queria agradecer a todo mundo que curtiu isso aqui. Porque é uma coisa muito séria que esse rapaz escreveu aqui. E que eu quero compartilhar com todos vocês e fazer alguns comentários. Então, vamos lá. Fabinho da Hornet. Queria te dizer uma coisa. Graças a você e ao tiozão, eu larguei as drogas. Voltei a estudar. Estou com muita vontade de trabalhar. E não sei o que dizer pra vocês dois. Meus melhores fãs... Meus melhores fãs. Muito obrigado pela ajuda. Tenho 15 anos de idade. E agora estou achando um trampo. Pra mim, mesmo que seja de menor, aprendiz. E todo o dinheiro que eu conseguir trabalhando, eu vou guardar. Porque daí, quando eu tiver 19 anos, vou estar com uma grana aí pra comprar a minha moto super top. Então, vamos lá. Cadê o nome dele? Não tem o nome dele. Pô, já falei e não vi. Bom, não tem o nome dele. Mas, enfim. Ah, tá. Fernando, pô. Tá aqui. Fernando da Hornet. Ele colocou no Facebook. E, se você gostou. E, novamente.